O que é isso? Olha! 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 Agora eu me brusou, eu tava lá em Minas, roubando mais de queijo. Adoro! Eu vim pra cá, parei de fazer shows de drag, agora eu virei cantora de punk, meu amigo. Já que eu me vim criar quase, porque que a gente não, né? Vamos lá então! Vamos lá, DJ! Uh! 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 Agora é isso! Gostança! Gostança! Praga comigo! Como é que vizinha, o cadáver eu vou pra lá? Um rodinho da minha vizinha, tudo é que eu te respeito. Tem menina, vem de baixo, balançando o botão. Que me foi, meu querido, até de um rumba e um fechão. Tem beijo, tô tecendo, mete um perro na mulher. Cala a boca, viadinho. Eu tô hoje na cabeça. Tem beijo, tô tecendo, mete um perro na mulher. Cala a boca, viadinho. Tenta, tira, 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 tira. Tira, tira sultinha e una acolha. Um da má двor, como o carô. Um dos dos do20, tem meu pecho e um cliente na bacana. Não tem bebida minha santa, em que ver ja uma pivota. Como vale são ment temas pra vontada, aLaú. Tô assim, hein, caralho? Tô assim, tô pra fila, tá crescendo o garotinho Tá foco, tô bem foco, tá fio, tô bem carinho O bolsinho da travesinha vai estourar no Brasil Tô com a mulher do futuro, tem que mudar isso, viu? Tô com a mulher do futuro, tem que mudar isso, viu? Tô com a mulher do futuro, tem que mudar isso, viu? Tô com a mulher do futuro, tem que mudar isso, viu? Tô com a mulher do futuro, tem que mudar isso, viu?